E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, trazendo pra vocês hoje um microdermal no tórax Eu tô ligado que vocês gostam, eu sei que vocês curtem quando eu trago microdermal aqui Então já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante Se inscreveu? Então, agora já vai assistindo o vídeo aí Transcrição e Legendas por QTSS 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 Me chama no direct que eu tô sempre ajudando a todos Vamos tentar bater os 40 mil lá 40 mil Vamos tentar bater 40 mil seguidores no Instagram, vamos? Vamos bater essa meta? Então corre todo mundo lá, um abraço, falou e fui!